Agora o senhor não apareceu amanhã, Pai? O francês não apareceu amanhã? Não, apareceu não, Pai. Agora apareceu não. Os dentes ali, no discreto? É, sim, pois é. É o que eu digo, querendo vir, né? É desse jeito, Pai. É o que você tá falando, é verdade mesmo. Querendo vir, né? Eu quero você revelar as pernas aí, mas de repente tá aqui e tá lá, né? É. O que é que dizem? É que, não querendo vir, né? É que, não querendo vir, né? Não querendo vir, né? Não querendo vir. Ó, Pai do João, sabe? Tomou muito banho no açude, pra cozinhar. Eu? Hum, hum. Tá. Aí, sério, é bom pra não achar uma cozinhar, né, Pai? É. Aí, naquele açude, merda, é, acabou tudo. Não é, Pai, né? Aí, só de lá, 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 né? Aí, só de lá... Deu rir, né? É. Aí, tá, sério. Pulei, um daquela ponta de dora. Pulei, pulei. Pulei. Pulei lá embaixo. É, que vai pular lá em rir, que não podia, né? Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Tá tirando de tempo. Era bom, não quer pular? Pulei lá embaixo, viu? É. Aí, enchia e tudo, mas... Aí, vieram aquele açude merda, não é, Pai? Acabou tudo. É, foi. Acabou o trono da meia garotudinha, ali. Foi mesmo. Agora, rolou pro tombe, né? Com o marco da lima, né? Acabou tudo. É. O terreno do Tidoro, perreira... Tem tudo que vir pra pular, assim. Terreno daquilo, né? E os galegos, seu coisinho? Os galegos? Os galegos, tem os galegos também, hein? É. Meu cu, coisinho. Um carro brincadeira com o outro. Vai lá, rapaz, né? Eu volto e... Faz outro. É. Um pra pular. Tem, né? Os galegos. Os galegos? As galegas. Hum, as galegas, irmãs galegas. Longgalega. O galego. O chic galego, não. O giriço e outros também. O giriço é irmão do chic longgalega, né? O hairiço é ele que tava olhando o jornal aí, o jornal de cabeça de baixo, chega longgalego, virar o meio, então o de cabeça de baixo é pra baixo, não tão nenhum. Do jornal, né? Não, quem sabe ele é todo jeito. 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 Não, quem sabe ele é todo jeito.